Música Enquanto o mundo gira, a vida vira e suma e respira Pronto pra guerrilha, com alvo na mira Vagabundo pira, filha minha filha Do lado dos irmãos, fechamos a família Que já tá contada, que já foi fechada Red L em elo, que a corrente é formada Seja de rola no arpex ou cantando na VK Curtindo o fim de tarde e rimando sem parar É assim que a banda toca, que o vento sopra Que o galo canta, que o sol desfoca Se gera os pensamentos que degela o Himalaia Esteja sempre pronto para que a chuva caia Palavras soltas pelo ar, seguem a parar Viajando na balada, então bota pra cantar Fazendo a conexão de qualquer lugar Monta o palco, liga o mic, pra gente brincar O tempo nunca para, o sol morre e renasce Não basta ter talento, também tem que ter classe O tempo nunca para, o sol morre e renasce Não basta ter talento, também tem que ter classe Carregando o swing, de quem tem levada Carregando o peso, de quem sabe o que fala Então peste não da fala, anda e diz em placa Eu quero é brilhar, nada de carreira ou placa O som não é leve, é pesado, a rima é forte, não é fraca Manda a pergunta que a resposta vem na lata Mente no céu, pé no chão, vê se tu me saca Pra bom entendedor, bem a palavra basta Pensamentos de ilusão, que aqui dentro mora E os verdadeiros, não deixam ir embora Passe, repasse, limpe e desamasse Investir com certa, o que tu estragaste O tempo nunca para, o sol morre e renasce Não basta ter talento, também tem que ter classe Não sou branco, não sou preto, amarelo ou pardo Só um ser humano, com carga no meu fardo E quem tem carga tem história, trago a rima notória Esteja lá em cima, ouvindo da história O que vale é curtir, levando numa boa Ninguém é mal de show, que Deus abençoe O tempo nunca para, o sol morre e renasce Não basta ter talento, também tem que ter classe O tempo nunca para, o sol morre e renasce Não basta ter talento, também tem que ter classe Não se preocupe, não se precipite Tentações sempre vão ter, pra ver se tu resistes Pra se ter uma casa forte, tem que ter chão Se começar pelo telhado, será em vão Será um vão, um trilho sem vagão O que não tem base, não tem sustentação E sem sustento, tu fica à deriva Qualquer chuva, qualquer vento, balançam tua vida Todo mundo tem um dia, um momento de fraqueza Tu pode até sofrer, mas tem uma certeza Quanto mais a gente erra, mais a gente aprende Esse é o ciclo, vê se entende Um orquestra que se preze Tem que haver sinfonia, assim é na vida Tem que haver harmonia Se uma corda arrebenta ou uma nota desafina Agradeço, é isso que te ensina Sigo no meu instrumento, com meu dialeto Vou tocando a minha vida, porque dela eu sou mais O tempo nunca para, o sol morre e renasce Não mata ter talento, também tem que ter classe O tempo nunca para, o sol morre e renasce Não mata ter talento, também tem que ter classe O tempo nunca para, o sol morre e renasce Não mata ter talento, também tem que ter classe O tempo nunca para, o sol morre e renasce Não mata ter talento, também tem que ter classe A CIDADE NO BRASIL